Número! Ô Bruno! Ô Bruno! Ô Bruno! Essa é a melhor hora! R Ê porque! Vão lutar! Vão lutar! Vão lutar! Vão lutar! Vão lutar! Corre! Corre! Corre mais! Corre mais! Corre mais! Vai para trás! Lotação, braço! Mais! Vai vir, vai vir! Amor de Deus! Amor de Deus! Ai meu Deus! Lá vai, Vinicius! Eu vou olhar com a vovó! Ah, Vinicius, devagar, caramba! Olha a vovó! O Vinicius não tem força, aí calhou! Sobe, menino! Vai, força! Ele não aguenta a vete, 50 quilos e tá tirando, velho! Vai, Vinicius! Vai! Pera, Vinicius! E para descer agora, você? Acelera, Vinicius! Vai que agora é a... A rampa! Corre! Corre! Ladeira abaixo! Taca-lhe pau nesse carrinho! Cuidado! Corre! 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 Uh! Sai, Lavinia! Não, por favor! Devagar! Vai bem devagarinho! Vai! Corre, Vinicius! O estômago aqui dói, ó, logo! É porque a gente faz força! É! É! Ó, fica pra cá, meu! Filma, Vinicius! Vai filmar! Vai lá, filma, Vinicius! Só tá, Vinicius, sai daí! Filma, Vinicius! Filma, Vinicius! Freia! Freia, 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 freia! Uh! Ih, não sai do lugar! Saiu, saiu! Vai, Vinicius! Força! Está tudo bem? Está tudo bem, Sobeviveu Houve um acidente